Atenção! Semana de muita chuva no sul, no nordeste e no norte do Brasil. Teremos também a chegada de uma nova frente fria e a possibilidade da formação de um novo ciclone subtropical. Quer saber tudo sobre o tempo no Brasil nesta semana? Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e muito mais. Então, se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Eu quero começar esse vídeo deixando um alerta para você que mora em áreas de risco, como em encostas ou em áreas que geralmente ficam alagadas para já procurar um lugar seguro. Não espere uma tragédia acontecer para você buscar ajuda. Tenha em mãos o telefone da defesa civil da sua cidade e também do corpo de bombeiros para solicitar ajuda em caso de emergência. Enquanto você assistir esse vídeo, já vai comentando aí como está o tempo na sua cidade agora. Está chovendo? Está fazendo frio? Está calor? Comenta o nome da sua cidade e as condições climáticas nesse momento. E aproveite para deixar o seu like, pois assim você vai ajudar o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas. Teremos uma semana de muita chuva e temporais em praticamente todo o território brasileiro. E nesse vídeo vamos fazer uma análise de como ficará o tempo no Brasil nessa semana. A chuva será volumosa na semana de 10 a 16 de abril, nas regiões Norte, Nordeste e Sul do Brasil, no Norte do Mato Grosso, no Sul do Mato Grosso do Sul, em áreas de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, praticamente em todo o Brasil. Nessas áreas, os volumes de chuva podem alcançar valores entre 100 milímetros e 300 milímetros nesse período com potencial para danos. Agora vamos analisar alguns sistemas climatológicos que atuam no Brasil nos próximos dias. A partir deste domingo, dia 10 de abril, os temporais retornam com força na região sul e em parte do Mato Grosso do Sul, com chuva intensa que virá com raios, rajadas de vento que podem alcançar os 80 km por hora e queda de granizo. No domingo, dia 10, as áreas de instabilidade se formam pela combinação de um corredor de umidade que vem da Amazônia, de uma baixa pressão atmosférica entre o Paraguai e o Oeste do Sul do Brasil e as fortes correntes de vento em níveis elevados da atmosfera. Já entre segunda, dia 11 e a quarta-feira, dia 13 de abril, a região sul do país, o Mato Grosso do Sul e parte da região sudeste vão sentir a influência de outras áreas de baixas pressões atmosféricas que vão reforçar as condições para a chuva. Uma dessas baixas pressões deve se formar na costa de São Paulo e do Paraná a partir da quarta-feira, dia 13 de abril e se junta com uma frente fria que estará avançando pela costa do Rio Grande do Sul. Esta frente fria vem associada a um ciclone extratropical que estará na costa norte da Argentina. E atenção para a chegada de uma nova frente fria. Uma nova frente fria chega ao litoral gaúcho na segunda-feira, dia 11 de abril, e avança pela costa da região sul durante a terça, dia 12. Ainda na terça-feira, esta frente fria vai ajudar a aumentar as instabilidades em São Paulo e também no Mato Grosso do Sul. Atenção! Esta frente fria causa bastante chuva no sul do Mato Grosso do Sul e nos estados da região sul. O calor e a alta umidade serão predominantes para o desenvolvimento de temporais em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais na terça-feira com potencial para danos e queda de granizo. Aliás, vale lembrar que na segunda-feira, dia 11, áreas de São Paulo e de Minas Gerais já poderão ter pancadas fortes de chuva e pedras de gelo, além de rajadas de vento. Teremos também uma baixa pressão atmosférica que aumentará a chuva no sudeste. A partir da quarta-feira, dia 13 de abril, a presença da baixa pressão na costa do sudeste e o deslocamento da nova frente fria pelo oceano vai aumentar as condições para chuva no restante da semana também no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. No próximo final de semana, a chance de chuva aumenta sobre o Espírito Santo e sobre o sul e leste da Bahia. Agora vamos falar sobre a previsão do tempo para as regiões norte e nordeste do Brasil. Destaque também para a região norte e nordeste do Brasil até 17 de abril, pois as chuvas são intensas e volumosas, causando mais cheias e com condições para deslizamentos de terra. Os maiores acumulados de chuva acontecem sobre o Amazonas, Pará, no oeste e leste do Acre, no sul de Roraima, no sul e leste do Amapá, centro-norte do Maranhão e do Piauí e litorais do Ceará e do Rio Grande do Norte. O excesso de chuva sobre o norte e nordeste do Brasil ainda está relacionado com a presença da zona de convergência intertropical que vem atuando em banda dupla nas últimas semanas. A zona de convergência intertropical atua no Amapá, no norte do Pará, no Maranhão, no Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e também influencia parte do Amazonas e Roraima. Além da zona de convergência intertropical, a borda de um vórtice ciclônico em altitude ajudará a aumentar as precipitações no nordeste do país e parte do Tocantins nos próximos dias. Uma pergunta interessante, haverá um novo ciclone subtropical? Vamos analisar essa possibilidade a partir de agora. Entre os dias 12 e 15 de abril, uma área de baixa pressão atmosférica se intensifica sobre o oceano, mas em alto mar, afastada da costa da região sudeste do país. A estimativa inicial é que a velocidade dos ventos deste sistema alcance de 70 a 95 km por hora nesse período. Se isso se confirmar, esta baixa pressão atmosférica poderá se transformar em um ciclone subtropical em alto mar e estaremos monitorando essa possibilidade aqui no canal. Como o sistema se organiza na região oceânica afastada do continente, o risco de danos será para a navegação em alto mar. Nós vamos acompanhar as novas simulações numéricas da previsão do tempo nos próximos dias para validar ou não a formação do ciclone subtropical. Então pessoal, a previsão de muita chuva temporais e a possibilidade de se formar um ciclone subtropical no Brasil durante esta semana. Se você mora nas cidades onde há previsão para temporais, fique atento, procure ficar em lugares seguros durante as chuvas e tenha sempre em mãos o telefone do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil da sua cidade. Proteja-se! E aí, como está o tempo na sua cidade agora? Está calor? Está chovendo? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática nesse momento. O seu comentário é sempre muito importante. E chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece em suas redes sociais. Envia nos grupos de WhatsApp que você participa. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo Conto Com Você. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima! Valeu! Tchau! 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 Tchau!